Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma questão comentária de microeconomia, de novo com o tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda e ao meu lado, meu inseparável amigo de todas as horas, economicão. Diga aí, economicão, o que você quer falar com os nossos amigos? Au, au, au! Estão com saudades de mim, pessoal? Aqui é o economicão. Hoje tem uma questão pegajosa sobre elasticidade e tributos. Muito bom, economicão. Elasticidade e tributos, sempre um assunto que é cobrado nas provas de economia dos concursos. E é importante que nós ajudemos aos nossos alunos na preparação para essas pegadinhas. Vamos então à questão, economicão. Então, questão de 2004 para agente de Polícia Federal, Banca CESP. A análise microeconômica refere-se ao comportamento individual dos agentes econômicos. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir. Se, em decorrência da imposição de um tributo, o preço de um produto aumentar menos que o imposto, então esse mercado deve ser competitivo. Então, amigos e amigas, dá para cravar que se o preço do produto aumentar menos que o imposto, o mercado deve ser competitivo? Felizmente não, meus amigos. A assertiva está errada. Veja, o impacto de um tributo no preço de um produto depende das elasticidades da demanda e da oferta pelo bem em questão. Em um mercado competitivo, a demanda pelo produto ou sua oferta podem ser elásticas ou inelásticas. Elas podem ser mais elásticas ou mais inelásticas. Depende dos consumidores e dos produtores. Então, eu vou dar um exemplo para vocês com uma demanda inelástica e a mesma situação, a mesma curva de oferta e uma demanda mais elástica, mais próxima da horizontal. E vamos inserir aí um tributo ad valorem, um porcentagem. Então, após a inserção do tributo ad valorem, a demanda se desloca dessa forma. Então, tanto na situação da demanda elástica, quanto na demanda inelástica, tem esse deslocamento. Quando a demanda é inelástica, veja que a maior parcela do tributo é paga pelos consumidores. E quando a demanda é elástica, a maior parcela do tributo é paga pelos produtores. Veja, o preço que é pago pelos compradores é menor, nesse caso aqui, quando a demanda é elástica, e no caso, na situação em que a demanda é inelástica. Então, fica bastante claro, amigos e amigas, que a certidão está errada pela força barra em querer determinar o tipo de mercado sem mencionar as elasticidades da oferta e da demanda. Beleza? Entendido a pegadinha? Cuidado, que isso normalmente acaba acontecendo. Se você ficou com dúvida, mande a sua pergunta que terei o maior prazer em te ajudar. Se não há mais nada, deixo aqui um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!